A Câmara de Vereadores de Campo Morão recebeu no último sábado o prêmio Câmara Nota 10. É por isso que eu vim conversar com o vereador Sidney Jardim, representando toda a Câmara. Vereador, esse é um prêmio que qualifica o trabalho de vocês nesse ano 2019, né? Com certeza, é um prêmio que nós recebemos da ACAM 12, que é a Associação das Câmaras aqui da região de Campo Morão e que esteve reunido em assembleia nesse último sábado e eu estive ali representando a Câmara de Campo Morão e recebendo essa homenagem. A Câmara Nota 10 é dada pela ACAM 12, aquelas câmaras de vereadores que têm uma participação mais efetiva junto à associação, com presença de vereadores, com apresentação do número grande de requerimentos e nós apresentamos vários requerimentos junto à ACAM 12 nesse ano de 2019. Então nós fomos agraciados com essa homenagem, depois de muitos anos afastados da ACAM 12. É bom que se diga que a sede da ACAM 12 é em Campo Morão, mas por vários anos a Câmara de Campo Morão ficou até afastada da ACAM 12 e agora nós voltamos a nos reunir na ACAM 12 e já tivemos aí o prazer de, pelo trabalho dos atuais vereadores, nós recebermos esse prêmio de Câmara Nota 10. Além da Câmara de Campo Morão, quais outras câmaras e autoridades foram homenageadas com esse prêmio? Olha, foram três câmaras ao todo, né? Campo Morão, Araruna e Farol. Foram as câmaras que receberam essa premiação. E tiveram alguns outros vereadores que receberam aí vereador Nota 10. Aí são vários vereadores, eu não lembraria de cor aqui o nome de todos. Mas a ACAM 12 tem um trabalho muito atuante, junto ao Governo do Estado, junto à Assembleia, de cobranças por melhoria aqui da região. E a participação efetiva da Câmara de Campo Morão fez com que a gente recebesse esse prêmio. São vários requerimentos. Para você ter ideia, um dos requerimentos é a cobrança de melhoria das nossas rodovias. As nossas rodovias da região da CONCAM vivem com problema, vivem causando acidentes e vivem causando mortes. Por buracos na pista, por falta de infraestrutura. Um exemplo é esse trevo aqui da JBS, que até hoje não foi feito, entre Campo Morão e Araruna, e que é uma cobrança antiga. E que nesse sábado nós aprovamos um requerimento nosso, na ACAM 12, junto com o prefeito, o vereador Cláudio de Araruna. E esse requerimento agora vai para o Governo do Estado, para o DR e até mesmo para o Ministério Público. Então é um trabalho interessante que a Câmara, que a ACAM 12 faz, e a Câmara de Campo Morão tem participação efetiva nisso. Eu estou gravando com o senhor, mas o senhor já está de olho, porque hoje os senhores vereadores de Campo Morão estarão reunidos hoje e amanhã. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sessão de hoje. Nós temos duas sessões, nesta segunda-feira à noite e também na terça-feira à noite. Então convidar toda a sociedade de Campo Morão que pode participar. São sessões abertas a partir das 19 horas. Hoje, por exemplo, nesta segunda e nesta terça, nós estamos analisando mais de 150 indicações. São dezenas de requerimentos, projetos de leis e a maioria de cobrança de recape asfáltico, porque ainda persiste vários problemas no asfalto de Campo Morão, vários cobrando a questão da saúde. Precisa melhorar alguns pontos na saúde de Campo Morão e tem várias indicações e vários requerimentos cobrando isso. Então nós queremos convidar a população que vá até a cama e que assista a essas sessões. E convidar ainda a todos que nesta quarta-feira, às 19 horas, vai ter uma sessão solene de homenagem às mulheres. Existe uma resolução em Campo Morão que a cada dois anos a Câmara se reúne para homenagear as mulheres de Campo Morão. Cada vereador indica uma mulher. Então são 13 mulheres homenageadas, mulheres que representam relevantes serviços prestados a Campo Morão. E nós estaremos fazendo a homenagem nesta quarta-feira, às 19 horas. A minha indicada, por exemplo, eu faço questão de falar, é a dona Elzi, que por muitos e muitos anos coordenou os clubes de mães em Campo Morão, em especial o Clube de Mães da Europeia, aonde se dedicou, ensinou várias mulheres a costurar, a pintar, a bordar, a tricotar. Hoje várias mulheres sabem fazer isso graças ao trabalho no Clube de Mães. E a dona Elzi é um exemplo desses clubes de mães. Então na pessoa dela eu tenho como referência para homenagear aí todas as demais mulheres de Campo Morão. Essa sessão solene é nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, e todos estão convidados. Tchau, tchau.